Uma aula pública atraiu uma multidão na Índia para comemorar os 10 anos do Dia Internacional da Yoga. A sessão foi comandada pelo primeiro-ministro Narendra Modi, um dos promotores da data, promulgada pela ONU em 2014. O tema do Dia Internacional da Yoga deste ano é a prática para si mesmo e para toda a sociedade. O mundo vê esse exercício como um agente do bem, nos ajuda a viver o momento presente, sem pensar no passado. O Yoga ajuda a viver no momento presente, sem pegar o passado. Neste ano, a comemoração aconteceu em Srinagar, capital da região da Cachemira, controlada pela Índia. Algo que críticos do primeiro-ministro interpretaram como uma mensagem política por parte do líder nacionalista hindu. Ainda que a Yoga não seja uma prática religiosa, tem origem na filosofia hinduísta. Muitos habitantes da Cachemira indiana, grande parte muçulmanos, são indiferentes à prática. Em dez anos de governo, Modi construiu uma imagem de defensor fervoroso da fé hindu, majoritária na Índia. Os posicionamentos preocupam as minorias, entre elas a comunidade muçulmana, de mais de 200 milhões de pessoas. Há milhares de quilômetros, em Nova Iorque, uma aula de yoga pública também marcou o dia. Os americanos aproveitaram a data para comemorar a chegada do verão no hemisfério norte. O lugar escolhido foi o centro agitado da cidade, na emblemática Times Square. Mas isso não impediu que dezenas de pessoas pudessem respirar e encontrar a paz interior.